Amor tão grande, amor tão forte Amor tão grande, amor sem fim Minha própria morte transforma em vida O abraço eterno de Deus em mim Amor tão grande, amor tão forte Amor suave, amor sem fim Minha própria morte transforma em vida O abraço eterno de Deus em mim E as correntes, mais grandes amores Conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas são fogo ardente Mais do que a morte é tão forte esse amor De abraço eterno de Deus em mim E as correntes, mais grandes amores E as correntes, mais grandes amores Conseguirão apagar esse amor Pois sua chamas são fogo ardente Mais do que a morte é tão forte esse amor Mais do que a morte é tão forte esse amor Mais do que a morte é tão forte esse amor Tão forte esse amor É grande esse amor É eterno esse amor Tão forte esse amor Liberta da morte Transforma a sorte O padre e o pecador É eterno esse amor É eterno esse amor Tão forte esse amor Liberta da morte Transforma a sorte Morre 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 É grande esse amor É eterno É eterno esse amor Tão forte esse amor Liberta da morte Desforma a sorte Desforma a sorte Desforma a sorte Morre Olha pra mim aqui Quem é o pecador? Quem é? Se tem algum pecador aqui nessa praça, levanta a mão Esse amor Essa salvação é pra você E só tem um jeito De você não ser atingido Pela salvação de Cristo É você não querer Porque se você quiser Porque se você quiser O maior que seja o seu pecado O maior que você arraste na sua consciência O amor de Deus supera isso O amor de Deus é maior Daquele pecado que você tem que esconder Da sua própria consciência Ele tá lá E Deus vê Porque nada pra Deus É escondido Deus nos conhece melhor Do que nós mesmos Por isso Os pecadores Nunca poderão dizer Eu não tenho jeito Porque tem Diga eu tenho jeito Eu tenho jeito Eu me salvo por Jesus Jesus me salvou Deus me salvou Deus me salvou a vida por mim Ele me ama Ele me ama Eu sou de Deus Eu quero amar a Deus Eu quero ser santo Eu quero ser santo Senta comigo assim É grande É forte É eterno Todo o nosso coração Vai É grande Mais uma vez A mesma parte Vai É grande É grande É eterno É eterno É eterno Do homem e do rei Olha pro lado, tem braços e tem um sorriso também É grande esse amor É grande esse amor É forte É forte esse amor É grande esse amor, vai É grande esse amor É débil esse amor É forte É forte esse amor É grande essa morte Nos forma a sorte É forte O pecador É grande esse amor